Na pecuária podemos listar três desafios principais de uma fazenda de gado de corte. Pessoal, dos vários que temos como desafio no nosso cotidiano. São eles, anote aí, o perfil produtivo, a capacidade operacional e a rentabilidade econômica da propriedade. É este tripé que definitivamente vai fazer a fazenda dar lucro. Qualquer falha, pessoal, em um desses três objetivos vai te levar a um resultado negativo. Eu não quero que isso aconteça. Nós, como pecuaristas, acho que a gente precisa realmente pensar de encurtar essa vida útil desse animal, abater esse animal mais cedo. A gente precisa gerar receita, gerar estoque de arroba dentro da fazenda. O confinamento é uma baita ferramenta para isso. É um ambiente controlado, é um ambiente que você consegue garantir o desempenho dos animais. Hoje tem tecnologia para isso. Você desenha uma dieta de acordo com o alinhamento do perfil genético do gado, de acordo com o peso. Você consegue gerar uma expectativa de desempenho. E isso é monitorado, é um ambiente controlado. Então, assim, de novo, amigo pecuarista, não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Cria, recria, engorda. Acho que tem que departamentalizar isso. Como sugestão, eu vejo que os melhores resultados acontecem. Eu sou muito bom na cria, eu sou muito bom na recria e eu sou muito bom na engorda, na terminação. Então, assim, no momento que você faz isso, você consegue compreender que não dá para fazer tudo, né? Você consegue entregar mais resultado.